A sonda New Horizon foi lançada em 2006 com o objetivo de estudar Plutão e seus satélites. Após 9 anos de viagem, ela chegou ao seu destino em julho de 2015, tornando-se a primeira sonda a visitar o planeta anão. Desde então, ela tem nos fornecido informações incríveis sobre o planeta Plutão e seus satélites. E nesse vídeo, vamos falar das incríveis descobertas feitas por New Horizon. Mas antes de tudo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sino de notificações. E não se esqueçam do like, porque o like é muito importante para o canal crescer. Uma das principais descobertas da sonda New Horizon foi a superfície de Plutão. Antes da missão, Plutão era considerado um objeto sem graça e sem forma definida. Mas a sonda nos mostrou que o planeta anão é muito mais complexo do que se pensa. A superfície de Plutão é incrivelmente variada, com montanhas, crateras, geleiras e outras características geológicas. A superfície do planeta também é extremamente jovem, com crateras relativamente pequenas. As montanhas de Plutão são um dos aspectos mais fascinantes de sua superfície. A sonda New Horizon descobriu uma cordilheira de montanhas que se estende por quase toda a extensão do planeta anão. Essas montanhas são impressionantes, com algumas delas atingindo a altura de mais de 3 quilômetros da cima da superfície do planeta. E é claro, além da superfície, a sonda New Horizon também descobriu a atmosfera de Plutão. Plutão tem uma atmosfera fina, composta principalmente de nitrogênio, metano e dióxido de carbono. Antes da missão, não se sabia se Plutão tinha uma atmosfera. A atmosfera é tão fina que a pressão atmosférica da superfície de Plutão é cerca de 100 mil vezes menor do que a pressão atmosférica da Terra. Apesar de fina, a atmosfera de Plutão é muito dinâmica, com ventos que chegam a atingir 900 quilômetros por hora. A atmosfera também é responsável pela formação de névoas e nuvens na superfície do planeta anão. Outra descoberta importante da sonda New Horizon foi a existência de 5 luas orbitando ao redor de Plutão. A maior delas é Corante, que é quase do tamanho de Plutão. As outras luas são menores e tem características geológicas únicas. Por exemplo, Nyx tem um anel de gelo e água e Ida tem uma superfície muito escura. A presença de luas em órbita ao redor de Plutão indica que o planeta anão pode ter sido formado por uma colisão entre dois corpos celestes, em vez de ter sido formado a partir de uma nuvem de gás e poeira. Uma das descobertas mais surpreendentes da sonda New Horizon foi a presença de um campo magnético fraco em Plutão. Essa descoberta foi surpreendente, pois acreditava-se que como Plutão era muito pequeno, ele não tinha um campo magnético que o sustentasse. Outra descoberta muito relevante foi a existência de um grande planície de gelo de nitrogênio, conhecido como Sputnik Planitia. Essa planície é uma das maiores superfícies planas do sistema solar e é muito jovem em termos geológicos. Sputnik tem cerca de mil quilômetros de largura e circulada por montanhas de gelo, uma das quais tem mais de 3 mil metros de altura. A sonda também descobriu que a superfície de Plutão é muito jovem do que se pensava, com várias regiões mostrando evidência de atividades geológicas recentes. Isso sugere que Plutão ainda é geologicamente ativo. E claro, vamos falar um pouco mais especificamente das luas de Plutão. A lua Corante é uma das maiores luas e tem um terreno que é muito diferente do terreno de Plutão. Corante tem uma superfície com muitas crateras e um grande quênio, que é quase tão grande quanto o grande quênio da Terra. Outra lua é a Hidra, que tem uma superfície totalmente coberta de crateras. No entanto, ao contrário de Corante, Hidra tem uma forma irregular, o que sugere que ela pode ter sido formada a partir de um impacto de um objeto maior. Já Nix, Stig e Cerbero tem formas irregulares. Nix tem uma superfície muito escura, enquanto Stig tem uma superfície brilhante e Cerbero tem uma superfície com área mais brilhante e mais escura. Em suma, a sonda New Horizons descobriu que Plutão e suas luas são muito mais complexas e interessantes do que pensávamos. As descobertas feitas pela sonda dos últimos anos mudaram nossa compreensão do sistema de Plutão e nos permitiram aprender mais sobre os planetas e as luas se formando e evoluindo. As informações fornecidas pela sonda New Horizons foram fundamentais para expandir nosso conhecimento sobre o sistema solar e sobre o universo em geral. E você, o que acha dessas informações? Acha que Plutão pode conter algum tipo de vida? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!